Yeah, ok Yeah, preciso de um beijo seu, você não percebeu Quando eu e você, aquele oito se descreveu E escrevi na página, e assim o meu livro virou você Na minha vida rasa, eu quero só navegar É no teu corpo, com gosto, e assim não te deixar desgosto Te dar amor, te abraçar o tempo todo Desculpa amor, se eu for muito beloso Mas preciso te abraçar, beijar você inteira Eu falo pra você que meu coração não tem zoeira Só quero você pra curtir, você não entende Mas tomara que entenda, e ente no seu consciente Tudo isso que eu quero com você Falta só me ver Cadê você?